Eu acho que é melhor você tampar o ouvido. Vai, 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 tampa o ouvido. Tá, tampa o ouvido, por favor, fica aí, tá? Ou desce, desce pra brincar, você não quer descer pra brincar, não? Tá, eu tô indo, tô indo. Que isso? Que isso, gente? Que que isso? Gente, o que que tá acontecendo? Que que é isso? Gente, gente, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? A Ana, gente, pelo amor de Deus. Gente, a Ana Luiz está ali fora. Não tira a Ana daqui. Eu não quero saber se você tá acontecendo. Eu já pedi pra Ana ir lá fora. Por que que vocês estão aqui? Bom, eu acho que vocês já sabem, né? A vida da Ana não é fácil. Os pais dela vivem brigando, a mãe dela se envolveu com homens que não prestavam. Enfim, vocês sabem de toda a história. Então, eu sempre tento levar ela pra passear, fazer coisas diferentes, pra que ela não fique pensando nessas coisas ruins. Eu tô amando esse sorvete. Sério? Ele parece que tá muito bom mesmo. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho pra mim. Vocês dividem comigo? Não. Ah, divide sim. Nossa, agora tudo babado. Toma. Agora deixa eu pegar um pouquinho. Delícia, eu vou pegar mais. Eu vou pegar bastante. Tô zoando. Meu Deus do céu. Ah, esse pouquinho você deixa? Então tá, vai. Delícia. Eu gosto da casquinha, tá? Ela comendo a casquinha nem me dá, nem oferece. Nem oferece. Aê. Ana, por que você tá com essa cara, meu amor? Não fica assim. Você sabe que... Todas as coisas que acontecem, elas não vão acontecer pra sempre. Eu não aguento mais meus pais brigando. Toda hora eles brigam. Eu sei, meu amor. Mas é aquilo que eu te falei. As coisas ruins não duram pra sempre. E as coisas boas também não duram pra sempre, sabe? Então, tenta pensar que isso é só uma fase. E assim, por favor, tenta ficar mais tranquila, mais relaxada. O seu braço. Olha só como estão as suas feridas. Isso tudo aqui, você sabe, é emocional. Isso é emocional. Então, toda vez, elas pioram por conta do seu emocional. Que tá abalado. Sabe, eu sei que isso não é culpa sua. E eu sei que você é muito nova. Você ainda é muito criança pra ter que entender muita coisa. Mas... Não, 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 não. Não, 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 não. O que, o que? Ana, 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 pera, pera. Ana, eu vou ter que... Eu vou ter que atender. Não, não. Não. Eu vou ter que atender. Eu vou ter que atender. Eu vou ter que atender. Ana, qualquer coisa sai do carro. Alô? Oi, Bia. O que? Você foi buscar a Ana? Pra ver ela? Pra melhorar a situação? André, me fala que você e João e Companhia Limitada estão fazendo a cabeça da Ana Luísa. De cabeça? Não tô fazendo a cabeça de ninguém, não. Não tô fazendo a cabeça... Eu sei, mas é que a gente não quer ver a Ana passar por tudo isso que ela tá passando, entendeu? Porque é porque vocês vivem num pé de guerra. A única coisa que a gente quer é sair, levar ela pra passear, fazer outras coisas, entendeu? Essa sua tia, essa sua tia é uma doida, uma desequilibrada. Você acredita que ela me chamou de desequilibrado? Você é um desequilibrado? Ana, Ana, foi sair fora do carro, sair fora do carro. Eu tô exercendo o meu direito de pai e vocês estão tentando impedir o meu direito. Vocês saem pra passear com a Ana Luísa, sabe? Fica levando ela pra andar de Porsche. O que tem aqui? Coloca ela, anda sem cinto, porque eu tenho tudo provas. Como assim? Quem anda sem cinto? Eu nunca andei sem cinto. Sabe, Bia, você me desculpa a minha franqueza. Meu, eu... Nossa, você sabe que eu não sou desse jeito. Mas só que desse jeito, Bia, desse jeito não dá. Sabe? Eu tenho prova de tudo. E infelizmente, sabe? Se vocês continuarem dessa forma, eu vou incluir até você no processo. Que? Não! Eu não! Você já ouviu falar de alienação parental? Como assim? O que é isso? A André está fazendo alienação parental com a Ana Luísa. E você tá aliciando a Ana Luísa. Você tá influenciando pra Ana não ir morar comigo. Ô, Alexandre, a gente... Na verdade, é a Ana que não quer ir, entendeu? E é por isso que a gente tá tentando... A Ana Luísa que tem que decidir. Daqui a pouco o juiz vai chegar pra ele e vai perguntar. E a Ana vai decidir se ela vai ou não. Então, mas ela não quer ir, entendeu? Ela não quer ir. Ela gosta dos amigos. Ela gosta da vida que ela leva. Ela só não tá gostando disso que vocês mesmos estão fazendo. Brigando na frente dela, entendeu? Isso não é legal. Mas tem como não brigar com a tia doida, uma tia desequilibrada que você tem? Tá, mas vocês dois estão sendo desequilibrados, entendeu? Aquilo não é nem um ser humano, aquilo é um bicho. Pelo amor de Deus. Você acha que pode falar desse jeito? A Ana Luísa tava aqui no carro até agora. E ela tava escutando tudo. Entendeu? Para, vocês dois parecem dois doidos. Por favor. Olha, Alexandre, olha, olha. Fica de boa, tá? Já eu tô chegando aí e a gente conversa, tá bom? Alexandre, a melhor coisa que a gente faz é conversar, tá? Nessa vida, tudo é na base da conversa, beleza? Então tá. Um beijo. Tchau. Ok, Beatriz. Tchau. Meu Deus, que povo doida. A Ana Luísa foi pra lá. Ana! Volta aqui. Ana, olha, me perdoa por você ter escutado essas coisas que você escutou, tá? Não era pra você ter escutado. Desculpa. Se eu soubesse disso, eu tinha pedido pra você sair do carro antes. Mas, como eu te falei, tudo são fases, tá? Isso vai passar, eu tenho certeza. Cara, será que eles não entendem que isso faz mal pra eles e faz muito mal pra Ana? Ai, meu Deus do céu. Mas nós vamos lá brigando? Amor, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é que você fique aqui, tá? Pra você não ver nada, tá? Tenta não escutar nada. Posso te pedir um favor? Oi. Você jura aqui de dedinho comigo? Toda vez que você vê eles brigando, você vai pra um lugar bem longe e fecha o ouvido. Fecha o ouvido não, tampa o ouvido. Então, toda vez que você vê eles brigando, você tampa o ouvido. Eu acho que é melhor você tampar o ouvido. Vai, vai, vai. Tampa o ouvido. Tá. Tampa o ouvido, por favor. Fica aí, tá? Ou desce. Desce pra brincar. Você não quer descer pra brincar, não? Tá, eu tô indo, tô indo. Gente, o que é isso? O que é isso, gente? O que é isso? Gente, o que é que tá acontecendo? O que é isso? Gente, gente, o que que tá acontecendo? Gente, o que que tá acontecendo? A Ana... Gente, pelo amor de Deus. Gente, a Ana Luiz está ali fora. Eu já pedi pra Ana ir lá fora. Por que que vocês estão aqui? Cara, olha, olha, vocês dois... Não, Ana, Ana, por favor, vamos pra fora. Vamos pra fora. Vamos pra fora. Vamos pra fora. Vamos embora. Vamos embora. Olha, vocês dois. Vocês que são... Ana, me dá um abraço. Eu te amo, tá bom? Eu te amo.